Pesquisa Eu digo que pesquisa não é, não existe pesquisa que a gente chama assim neutra, né? Lógico que a gente, toda pesquisa é uma análise parcial da realidade. Toda pesquisa é parcial. Mesmo que a gente aprofunde, aprofunda, ela é sempre parcial, né? E aí, nessa pesquisação da área de saúde e ambiente, eu comecei a me interessar há algum tempo porque sou de origem lá da saúde do trabalhador, né? Participei lá desde a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, que foi em 86, né? Antes da Constituição, em 88, né? E a gente ajudou a organizar, inclusive, toda uma discussão da nova Constituinte em relação à saúde do trabalhador. E eu fui aprofundando a discussão e vi que realmente não tem uma diferença da questão ambiental e do trabalho, né? Mesmo porque quando você interpreta até o Marx, né? O nosso lá, uma definição que eu gosto bastante de discutir com os alunos. Eu sou professor lá da medicina no quarto ano, né? Que eu dou medicina no trabalho e depois, que era medicina no trabalho, hoje a gente mudou. Chama saúde, trabalho e ambiente, a disciplina. Já tem uns 10 anos que a gente mudou a disciplina, o enfoque, né? No quarto ano de medicina. E a gente dá também para outros cursos na área de saúde. Na saúde coletiva, que a gente tem um curso, na enfermagem, na nutrição, esse enfoque. E também dou aula no sexto ano, que é um internato. É um aluno que está no sexto ano fazendo estágio rural. E lá a gente tem um internato em que o aluno faz um estágio na zona rural. Hoje a gente está a 300 quilômetros lá de Cuiabá. A gente divide o grupo de alunos do sexto ano em cinco grupos. Pediatria, clínica médica, cirurgia, ginecologia, obstetria, sem outro, que é a saúde coletiva, que é o internato rural. Aí o aluno fica 10 semanas no interior, de maneira curricular, obrigatória. Cada um fica 10 semanas, são 50 semanas, por isso se chama internato, porque eles só têm 3, 4 semanas de férias, o resto é internato. E eles ficam no interior. A prefeitura paga um aluguel, alimentação, alojamento desses alunos, eles ficam lá. E eu fui supervisor durante quase duas décadas desse internato. A gente atuou bastante no norte do estado, junto lá de Sinop, Alta Floresta, lá de Viza com a Amazônia. Durante, eu fui coordenador ali naquela região, a gente ficou ali 11 anos naquela região. E aí a gente trabalha com alunos já nesse tema, e a gente via que a saúde trabalhador e a questão ambiental eram juntas. E uma interpretação que ia falar de Marx, que trabalho é um desenvolvimento, que a gente chama assim, um movimento das forças físicas e mentais para modificar a natureza com a finalidade de subsistência ou com a finalidade de melhorar a qualidade de vida. Então até essa questão de você tirar um fruto de uma árvore, você está modificando a natureza, porque esse fruto não foi feito para a gente se alimentar, foi feito para reproduzir a árvore. Ou de você derrubar uma madeira, uma árvore, para fazer uma casa, para melhorar a qualidade de vida do homem cansado, para fazer cadeira, etc. Mas aí a gente continua, mas esse sistema capitalista transformou tudo em mercadoria. Transformou a natureza, transformou a vida, transformou o trabalho, transformou tudo em mercadoria. E aí, nesse processo de transformar tudo em mercadoria, a natureza, o trabalho e a vida, e a própria qualidade de vida, que tem muita interpretação sobre esse programa de qualidade de vida, que dentro da saúde trabalhador, da medicina do trabalho, tem muita qualidade de vida, que tem que fazer um programa de qualidade, é muito relativo isso, vira tudo mercadoria. E isso ajudou, eu acho que é o fator principal dos acidentes de trabalho. Quando eu falo acidente de trabalho, é o típico, é o acidente de trajeto, e as doenças que a gente chama profissionais, é o crônico. E os danos ambientais, porque está sempre junto, o acidente de trabalho e os danos ambientais. E o que fica para a população também, os mutilados, sequelados, com câncer. Então é essa discussão. E a gente começou a desenvolver uma série de pesquisas, e junto com os alunos do internato, junto com os sindicatos, junto com, a gente fala assim, com nossos professores lá do internato, e a gente acabou criando esse grupo de estudos lá na universidade. Agora, isso, quando você passa numa... A gente ia levar os alunos, até nas décadas de 80, e ia levar aquelas Kombi, aí não tinha ainda, nem Havan ainda, né? Havan é... Havan, que era da época do... Já era 90, né? Havan importada, era a Kombi que tinha na década de 80, né? Até, às vezes, tinha acidente, tem professor lá até... Sequelada, mutilada até hoje lá. Bom, e a gente ia, né? 600, 700 quilômetros lá na divisa com o Mato Grosso, eu falo que a gente ia, via uma floresta, quando a gente passava na volta, uma semana depois, cadê? É só fogo, ou fogo na queima, né? Ou aquela cinza, que a gente chama, e a gente fala assim, a gente chegava a chorar, né? E aí começou todo um trabalho de discussão dessa questão do impacto, desse desmatamento, aí da Madeireira, e aí outros professores nossos, o que vai causar essa poluição ambiental, né? E o que que trazia isso, né? Até quando a gente começava, os primeiros impactos, assim, dessas pesquisas, levantamentos nossos, né? Já era nível de município. Aí você começava com os alunos, fazia levantamento, né? Quantos mutilados tinha, quantos sequelados, quantos que os alunos atendiam, né? Por causa, principalmente, da indústria madeira, faltando um dedo, uma perna, mão, braço, ajudar a estruturar, ou, às vezes, até cortado pelo meio, né? Que a gente atendia, né? Eu, uma vez, eu fui fazer uma supervisão do aluno, ia ficar lá dois dias, né? Eu estava em Sinop, e é uma cidade que chama, olha o nome dela, Feliz Natal. Passa, inclusive, uma cidade que chama Vera, outra que chama Cláudia, que é o nome das netas do, do, tal de Enio Pupino, né? Que, Pepino, né? Que, que fundou Sinop, né? Sinop é a Sociedade Imobiliária do Norte do Paraná, Paraense, né? Que foi lá, junto com a, na época da ditadura, né? O governo deu lá, milhares, né? Quase um milhão de hectares, deu pra ele, né? Pra ele fazer, com a troco dele, abrir, fazer as estradas, que tem todo um custo de investimento, e ele venderia pros, pros, principalmente, pros, com o tema antes de vocês aqui, os gaúchos, né? Os gaúchos que foram pra lá, que estavam reivindicando terra, e foram pra lá. E aí, ele foi criando, criou o primeiro Sinop, depois Cláudio da Ferra, esse Feliz Natal, é porque era mais distante, é junto do Xingu, junto do Xingu, inclusive, os rios que nascem ali, em Feliz Natal, e mesmo nesses outros municípios, todos eles desembocam no Xingu, né? Faz divisa com o Xingu. E a gente foi lá, andando ali, hoje tem asfalto, mas 150 quilômetros de terra, quase um dia pra chegar, e que foi a origem, inclusive, do pessoal. O pessoal foi, né? Um grupo de gaúchos, né? Pra conhecer as terras, pra voltar, e não conseguiu voltar mais. Aí, passaram o Natal lá, ficaram dois meses lá, por causa das estradas, não tem estrada, aí botaram o nome de Feliz Natal, porque passaram lá, e eu, na década de 80, senti a mesma coisa. Fui lá pra ficar lá dois dias, acabei ficando dez dias, porque choveu, interrompeu terra, e não tinha médico, os alunos estavam lá, atendendo num pocinho de saúde, sozinho, né? E, lógico, com a minha supervisão, eu tinha uma enfermeira, que supervisionava, eu tinha um médico responsável, que era em Sinop, né? Hoje não pode mais, eles têm que ter um médico junto, mas na época, você não tinha, por isso, é um dos motivos aí do mais médico, que a gente poderia ter, mas isso na década de 80, 30 anos atrás, a gente colocava os alunos pra atender, pra trabalhar, tinha um postinho de saúde, não tinha hospital, e, esses dez dias, tinha três alunos lá, que a gente atendeu, nesses dez dias juntos, olha, e não podia caminhar, só saía de helicóptero, então tinha que entender tudo, não só, o dedo decepado, o braço, a perna, a orelha, couro cabeludo, nossa, uma loucura, né? Você tinha lá numa cidade, que tinha dois mil habitantes, tinha 46 indústrias da madeira, né? E, uma cidadezinha, e Sinop tinha 320, né? Então, a gente chegou a ter mil e seiscentos e poucas indústrias da madeira no Mato Grosso, por isso que a gente é o campeão, né, de indústria, de produção de madeira, a gente disputa, inclusive, com o Pará, né? O Mato Grosso, um ano, o Pará, e que está junto, o desmatamento de indústria da madeira, produção da madeira, e aí, o multilado, aí você começa a fazer os levantamentos, o relatório dos alunos, que eu digo que é uma pesquisa, porque é uma análise da realidade, né? Você pode fazer esse levantamento, que é uma pesquisa, mas é mais, vamos dizer assim, é mais simples, né? Mas é uma pesquisa, né? E aí você começa a denunciar e começa toda uma repressão, né? E aí, as primeiras é tirar o internato do local, né? Não deixa, né? Você aí tinha que ir procurar outro município, procurar outra região, a gente já andou para o estado, né? Cara, em vários locais. O que mais a gente ficou foi em Sinop, a gente ficou durante 11 anos ali, a nossa faculdade já tem 20, 25 anos, e desde o primeiro ano, a gente está lá, e desde o primeiro ano é obrigatório a questão do internato rural, está no currículo, é curricular, é muito legal, né? E aí, vai, tem que sair, ok? O prefeito pressiona, vai lá, reclama com a universidade, que a gente está fazendo o levantamento, levando para a Secretaria de Saúde, mandando para o Ministério, mandando para o Ministério Público, e o Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, né? Aí a gente começa a fazer, aí sair, sair do lado de Feliz Natal, aí depois vai o inverno na mesma coisa, né? e aí você começa a discutir, até a nível, repercute até a nível, vamos dizer assim, naquela época, até a nível internacional de exportação de madeira, que a gente acaba mandando alguns relatórios, que você chega em Cuiabá, você tem outros vinhos com as ONGs, aí e caminha, né? E você tem muita produção ilegal de madeira, tinha na época e tem ainda, né? Hoje tem quase 700 madeireiras no Mato Grosso ainda, né? Quer dizer, caiu de 1.600 para 700, mas ainda você tem. Ainda é um... faz parte ainda bastante significativa dentro do PIB, né? Dentro do agronegócio, essa indústria da madeira, né? Ainda é bastante importante, né? E assim a gente ia, essas discussões, até que a gente acabou tendo que sair da linha de Sinop. Ainda não tinha a entrada da soja, do milho, do aguardão, né? Na década de 80, mas no final da década de 80, você já tinha toda essa implantação, né? Não era só para desmatar, para pastagem, né? Na época, quase toda a época de 80 era para pastagem, né? Aí no final da década de 80, já começou milho, a soja, o algodão, e a gente lá com os alunos já começamos a entrar nessa discussão das intoxicações agudas por agrotóxico, da poluição ambiental, né? E ali, principalmente em Sinop, né? Lucas do Rio Verde, que a gente tinha aluno no Sinop, Lucas do Rio Verde, Sorriso, né? Que são, você pega esses Sorriso e Lucas, na época, eram os maiores produtores, ainda são os maiores produtores de soja e milho do Estado, né? Mas ele começou na época, e aí a gente começou a denunciar da mesma maneira, fazer relatório junto com os alunos, né? E do consumo de agrotóxico, e todo, e aí a gente tem que sair da região, né? Tem que sair da região por causa da pressão do prefeito, pressão de governador, até a pressão da universidade. A universidade, em vez de, em vez de, que a gente chama assim, fazer uma discussão crítica sobre isso, né? que a gente pensa que a universidade é um órgão neutro, né? Mas, não é neutro. Aí fala, não, eu não posso discutir com o governo, porque esse desenvolvimento faz parte, a gente é o, a ovelha negra dentro da universidade, que está discutindo o lado negativo do agrotóxico. Que é esse impacto na saúde e no ambiente, né? E a universidade tem que atender, acompanhar esse desenvolvimento, né? Ou, aí chega na área da saúde, não, o hospital universitário lá está cheio de, de pessoal que é do estado, aí não pode, senão vai mandar embora, a gente recebe alguma verba do estado, aí, então, começam essas, essas discussões, né? E a gente saiu de lá, vai procurar outro grupo de município, para a gente atuar, né? Que o próximo foi ali na região de Diamantino, né? Que também é grande produtor de soja, Tangará, e, e, produz muita cana, né? Aí a gente começou o trabalho com a cana. Olha, você tem lá, oito, nove, dez alunos que vai ficar contigo direto, porque termina uma turma, vem outra, né? Não é, não é, não é, não é como ela no projeto Rondon, você fica lá na semana, vai, é contínuo, aí a gente só tem lá, duas, três, quatro, três semanas, às vezes, né? De folga só, e é direto, né? E aí, da mesma maneira, vamos fazer o trabalho com a cana, né? Até agora saiu um documentário da cana, que foi filmado principalmente aqui em Piracicaba, aqui não, em São Paulo, né? Que a gente fez uma colaboração, junto com, com o pessoal da Fiocruz, num documentário sobre a cana, né? E aí, também, da mesma maneira, né? E se começa, aí tem essa discussão das prefeituras que não querem que você incomode, que não querem que você faça a discussão, a universidade que não toma posição, ou pelo contrário, às vezes, né? Eu falo pelo contrário, às vezes, porque a gente está, três processos aí da reitora, em relação às últimas pesquisas que a gente fez sobre, sobre a questão dos agrotóxicos lá no Mato Grosso, né? das empresas pedindo informações, informações, né? E que a reitora manda atender e escreve lá no processo, né? Foi uma das discussões que depois eu até vou discutir, que saiu nessa última galileia, eu tenho uma discussão sobre isso, né? E a gente sai daquele local, vai para outro, né? A gente já rodou lá em cinco, seis regiões do estado do Mato Grosso, né? Depois a gente foi lá para a região de Campo Verde e Primavera e Rondonópolis, né? E hoje a gente está organizando para atuar no entorno de Cuiabá, porque o pessoal, ninguém quer mais que a gente vá para o interior. Aí a universidade também acaba recuando, né? E a gente vai atuar no entorno, na grande região do Cuiabá. Lógico que é uma área que se chama Poconé, que fica a 100 quilômetros de Cuiabá, a livramento a 50, né? Barão de Melgás, que já fica dentro do Pantanal, né? Mas a gente já esteve fazendo um levantamento lá em Poconé, que é a área de garimpo, né? E que a gente já começa, começamos a discutir a questão do garimpo, que voltou com muita força agora o garimpo, né? Essa questão mineral no Mato Grosso está bastante séria, né? E muito uso de mercúrio lá dentro do Pantanal, que é proibido, inclusive, pela Assembleia, mas estamos usando muito, né? E a gente voltou lá porque também a prefeitura nos chamou, porque há uns 10 anos atrás, dentro do nosso mestrado, tinha o Valnei Câmara lá da Ferenjota, que trabalhou e fez os levantamentos sobre, sobre os três alunos do mestrado sobre mercúrio, né? E parou, também parou por isso, parou porque a universidade para de dar apoio, para de dar carro, para de dar isso, para de dar aquilo, né? Aí você acaba não tendo uma continuidade nisso. Agora a gente está retomando isso de novo, né? Porque aí muda prefeito, tem um prefeito mais interessado, outro menos, né? E aí acha que tem, porque quando está, eu acho que está no máximo, assim, da destruição e no máximo do impacto na saúde, né? Parece que dá um clique lá, tem muita gente com, crianças com malformação, com estudos endócrinos, neurológicos, inclusive o médico está lá na secretaria, um ou vários, furam no nosso, já começa a discutir, me liga, fala, ó, o que você achou? Mercúrio, quantas toneladas vocês estão usando aí por ano? Está no ar, está no solo, né? Vamos retornar a essa questão, aí vamos retornar, retornar, né? Que depende muito, assim, do interesse até pessoal do administrador, do prefeito, ou secretário de saúde, ou da educação, não tem uma política, assim, que tome conta dessa questão dos impactos na saúde, no ambiente, de maneira que eu falo, assim, para a gente buscar as correlações que existem. Lógico, tem toda uma política muito ruim de fazer assistência, fazer assistência, aí vai na linha da assistência, você tem os hospitais, os hospitais no Mato Grosso, tem, os hospitais sofreram agora todo um retrocesso, em termos de administração, você tem lá uma dúzia de hospitais, são seis hospitais do Estado, e que estão todos na mão de ONG, que terceirizou todos eles, são seis, mais um pronto-socorro lá em Varzegrande, que é essa última administração, liderada pelo ex-secretário de saúde, que é o deputado federal Pedro Henrique, que está lá no grupo do Mensalão, que está na cadeia, e ele se licenciou de deputado federal para ser secretário de saúde dessa atual administração, parece que é um prêmio, e aí nesse ano que ele ficou lá, ele colocou as OS lá, e junto foi uma dezenas, 12, 13, hospitais municipais também no mesmo, os seis estaduais e os municipais no mesmo grupo de discussão, com as OSS, já está dando problema, teve todo um movimento contra, porque ele queria também privatizar o pronto-socorro lá de Cuiabá, quando o pessoal reagiu mais, queria privatizar o Hemocentro, que é um centro estadual de transfusão, de estudo, foi, teve todo um movimento passeado e tal, e não conseguiu por isso, mas ele queria fazer isso, e aí ele só não fez também, não é que ele não fez, mas aí fez também passando por cima dos conselhos, os conselhos de saúde, estadual e tal, e aí que entra também a própria universidade, elas tinham feito uma assembleia na nossa associação dos professores, junto com a associação dos servidores, para discutir, inclusive, essa questão das privatizações dos hospitais, porque no meio estava a privatização do hospital universitário que passou, que está lá com o EBSER, vocês devem estar... Não, o nosso aqui não, o nosso já sempre foi privado. O almoço sempre foi, o nosso, na privatização do nosso hospital universitário, a gente discutiu junto, e tomamos contra essa, tanto a privatização do hospital nosso, depois a reitora passou por cima, das decisões, tanto dos servidores como da universidade, passou por cima e privatizou, aí quem entra, e depois com a questão da privatização desses hospitais do Estado, porque tinha uma discussão no Conselho Estadual de Saúde, e um membro representando a universidade, que era o Anjo, eu falo porque é público lá no Estado, o Anjo do Falcão, ele representando a universidade no Conselho Estadual de Saúde, ele foi nas assembleias, discutiu nas assembleias, e foi lá e votou a favor. Porque, aí depois a gente pressionou ele, não, porque a reitora pressionou, depois ele se apresentou e saiu, mas foi pressão da reitora para ele votar a favor da privatização, e o voto dele foi importante, pegaram outros, você faz uma cooptação disso. Bom, mas essas pesquisação que a gente tem feito, você incomoda a classe patronal, incomoda os prefeitos, incomoda o governo, governador, mas a gente continua, porque você tem que estabelecer uma rede de pesquisadores, se você tem uma rede de pesquisadores nacional, você tem aonde se ancorar para você continuar essas pesquisas. E hoje a gente está com uma rede de pesquisadores nessa área de saúde e ambiente, já há alguns anos, mesmo porque depois eu fiz meu doutorado lá na FIOCruz, e a gente ampliou bastante essa discussão. Tem vários que começam, param, tem vários, inclusive, professores nossos que eu digo assim, que são titubeantes, porque eles trabalham lá na universidade, está lá um contrato muitas vezes de 40 horas, não são da época, eles têm outro vínculo, e está no Estado. Aí faz pesquisa e não denuncia, fala, ah, não posso denunciar que eu também sou Estado, que eu também tenho um carlinho de confiança, que eu tenho aqui. então tem muito isso também da questão dos pesquisadores para você discutir a realidade. Vocês que estão aí iniciando agora, se você, eu acho que essa questão da dedicação exclusiva da universidade, que eu sou dedicação exclusiva desde que eu entrei lá, é bastante importante, mas quem tem um pé aqui, um pé acolá e entra numa linha assim de, às vezes assessoria até para o agronegócio, assessoria privada, a nossa área aqui tem muito, tanto na saúde como na educação, é demais, e é difícil. Aí você pega as suas pesquisas e você coloca ela dentro, primeiro você não faz uma pesquisa participante, que é você lá pegar um sindicato, pegar uma associação de moradores, pegar uma escola, duas, três, quatro escolas, colocar os professores ou alunos para trabalhar junto contigo, para depois servir isso para alavancar as críticas, para melhorar realmente a qualidade de vida e do ambiente. É para isso que a gente trabalha. Então você fica às vezes na periferia, não aprofunda esse vinho, nem consigo, nem com o educato, nem com o professor, nem com a associação, faz aquela pesquisa clássica, vai lá, o termo de livro de esclarecimento, vai lá, faz, levanta e tal, faz uma dissertação de mestrado e pronto, acabou, que vai servir para a sua promoção, que vai servir para você melhorar tanto na aula, na promoção universitária ou promoção a nível de Estado, às vezes tem muito isso, aqui deve ter a mesma coisa, faz o mestrado para melhorar meu nível, minha classificação e pronto, e fica na gaveta. mas aí os orientadores pegam isso e discutem, eu tenho esse costume, isso é minha também, eu fui orientador, aí você faz artigo junto, lógico, aí põe primeiro, se você pegar o primeiro nome é do mestrado, do doutorando, mas aí você está participando junto, aí você tem conhecimento de discutir melhor aquilo e vamos, inclusive discutir nessa rede que a gente tem hoje de saúde e ambiente, eu sou também lá do comitê do GT Saúde Trabalhador da Brasco, junto com o GT Ambiente que a gente está fundindo hoje, porque também não tem sentido, lá na Brasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ambiente, saúde e trabalho, ambiente GT Trabalho e GT Ambiente, está fundindo hoje, a gente está fazendo um grupo e teve aqui o congresso que foi aqui o ano passado, o congresso da Brasco, não sei se vocês participaram, e teve lá algumas mesas que eu participei sobre essa discussão da questão do impacto dos agrotóxicos na saúde e no ambiente, mas então essa discussão ela é bastante complexa, que envolve todo esse que a gente chama conflito de interesse, mas conflito conflito de interesse de pesquisadores, de pesquisa, porque quando você tem uma pesquisa, você pega um determinado agrotóxico que a gente tem trabalhado ultimamente, que é o que mais utilizado, que é o glifosato, o tal do RANDAP, você tem uma pesquisa, mas aí a empresa, as várias, são seis empresas grandes que detêm o consumo de 90% desses aí, seis empresas, agora a China está entrando nessa discussão também, e elas têm pesquisadores, que depende dela, muito, muito dinheiro, muita grana, e a hora que a gente vai para o nosso lado, a gente tem que disputar um edital da CAPES, do CNPq, tem que disputar um edital do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, porque a gente trabalha nessa interface com a agricultura, disputar um edital das pesquisas estaduais, que não são neutras, uma pesquisa que a gente queria fazer há muito tempo sobre resíduos agrotóxicos em leite materno, que depois deu bastante polêmica em 2011, quando a gente divulgou, a gente já tinha solicitado duas vezes para a FAPEMAT, Fundação de Pesquisa do Estado do Mato Grosso, e negado duas vezes, uma equipe com vários doutores, dizendo que não era de interesse, que já tinha muita pesquisa relacionada à leite materno e que não precisava, duas vezes negou e depois que a gente entrou no edital maior que é junto com a Fiocruz, uma pesquisa multicêntrica que entrou Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Goiás e com vários pesquisadores, que a gente incluiu e a gente discutiu essa questão que a gente começou em 2007, esse estudo maior junto com a Fiocruz, mas a gente antes de 2007 a gente já tinha mandado e recusado duas vezes, não só esse, vários outros que quando você coloca uma questão crítica, você tem os analisadores do financiamento, eles estão mais junto ali do poder e junto da liberação, se você tem um conflito ali, não, vai levantar, porque a gente já vinha levantando isso há muito tempo, não só a questão das madeirezas, a questão da água, qualidade da água, qualidade dos alimentos, né, Mato Grosso é o maior produtor de alimentos, de soja, de milho, de carne, aí a gente olha, qual a qualidade disso, qual a qualidade dessa carne, né, como é que fica os produtos que não passam na qualidade, como é que fica que não passa, né, e aí a gente começou lá no nosso mestrado com algumas dissertações, inclusive de maneira independente, né, não, vamos analisar o tomate produzido aqui, vamos analisar o produzido em São Paulo, vamos analisar o produzido em Goiânia, né, para saber o qual que, o que que está acontecendo, né, uma das alunas nossas lá da agronomia que fez o primeiro, logo em 91, 92, foi um dos primeiros mestrados lá do Mato Grosso que chama de saúde e ambientes, inclusive era um dos primeiros mestrados, acho que só tinha da educação, acho que era o segundo, o nosso, né, e a gente começou o mestrado nesse caráter já dentro da caixinha lá da CAPES, né, esse multidisciplinar, né, aí estava todo o pessoal lá da química, pessoal da agronomia, pessoal da biologia que não tinha mestrado ainda, né, pessoal da medicina, todo nesse mestrado de saúde e ambientes, então, foi um dos, ótimo, né, eu coloco que foi uma, e depois, uns 10 anos atrás, a CAPES fez a gente passar para a caixinha fechada na saúde coletiva, mas também porque também o pessoal da agronomia fez o mestrado, da química fez o mestrado, da biologia fez o mestrado, o da medicina fez o mestrado, e a gente acabou ficando ali, mas essa, e hoje já tem todo um conjunto de mestrado, saúde do ambiente, o Fiocruz criou o dele, outros estão criando, retomando essa questão, né, porque não é possível você fazer uma pesquisa, principalmente quando você pega a nível macro, a nível micro, né, você tem que, você quer analisar essa questão da saúde e ambiente num município ou num estado, não dá para você ficar fazendo caixinha, né, logo, você pode ter uma equipe, como a gente tem lá, uma equipe que vai discutir uma parte de agronomia, outra de biologia, outra da química e tal, mas você tem que ter um conjunto, uma visão do conjunto que não é os vários mestrados que vão dar uma visão de conjunto, não vai dar uma visão de conjunto, né, mas aí, quando a gente começou também essas discussões, né, por que o tomate vem de lá, ele vem, é o pior tomate que não, aí uma discussão que a gente começou nessa década de, começo de 90, era justamente sobre a questão da qualidade dos alimentos, questionando dentro do nosso mestrado, né, aí uma, uma aluna fez sobre o leite materno, 91, né, mas ela fez só clorado, né, organo clorado, e esse nosso a gente já ampliou para os agrotóxicos mais novos, né, e fez lá, já deu lá uma grande contaminação, né, e a gente já começou a questionar essa discussão da qualidade dos alimentos, qualidade da água, aí na química começou a desenvolver toda uma pesquisa sobre qualidade da água, né, de poço artesano, e começou todo um grupo de a gente questionando que desenvolvimento é esse, né, a gente sabe que é um desenvolvimento econômico, um grande impacto na saúde e no ambiente, e a gente entrou nessa, nessa discussão de desenvolvimento, e aí, contra a partida, desenvolvimento sustentável, 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 que sustentável é esse, que teria que entrar a questão da, da própria democracia, e é isso que a gente discutiu, como é que o Estado está impedindo as nossas pesquisas, como é que a Prefeitura está impedindo, como é que a Universidade está atuando a favor do agronegócio, né, então você não tem, como é que o Conselho Municipal, você até, que independência é desses Conselhos, né, é lógico que os Conselhos tiveram toda uma, uma, uma questão importante, né, na época logo que foi formado o SUS, né, os Conselhos Municipais de Saúde, e na época não formou só saúde, depois da Constituição, saúde, ambiente, você pegar, hoje a maioria dos municípios tem lá 10, 15, 20 conselhos, né, nenhum deles se encontra um com o outro, e ninguém está discutindo o que a gente chama, assim, a vigilância do desenvolvimento, eu falo que a gente tem que passar dessa fase de vigilância à saúde, a gente discutiu bastante nesse último congresso da Brasco, né, lógico que é importante a vigilância à saúde, a vigilância trabalhadora, a vigilância ambiental, a vigilância farmacológica, a vigilância epidemiológica, sanitária, é importante, mas, mas não é aí que você vai discutir a saúde, grande parte dessas vigilâncias discutem a doença, eu quero vigilância à saúde, para discutir vigilância à saúde, você tem que discutir, passar por uma outra etapa, que se chama vigilância do desenvolvimento, se você não discutir a vigilância do desenvolvimento, você não vai discutir a saúde, que é aí que está a questão dessa, como é que está uma indústria que veio para o município, né, com o impacto, é bom, desenvolvimento econômico, dá emprego, mas o que ele vai gerar de impacto no ambiente e impacto na saúde, né, uma fazenda da mesma maneira, né, e o Estado age ao contrário, dando subsídio, né, diminuindo os impostos, né, dando, fazendo a estrada, fazendo, levando linhão, levando, quer dizer, fazendo toda a infraestrutura para aquilo e qual é o custo disso, né, então, essa questão dos vários conselhos, né, que não se reúne, não se reúne, e esse, não sei se teria que ter um conselho do desenvolvimento, mas um fórum que realmente fizesse uma discussão da vigilância do desenvolvimento, para pegar essa, essa questão da saúde, né, que a gente tem que, às vezes, usar alguma, algumas frases, algumas definições, assim, para pegar o pessoal da saúde, para puxar, não, quero a vigilância, a vigilância, a saúde, ótimo, mas se estão discutindo a saúde ou estão discutindo vigilância da doença, uma coisa doença, né, fazendo epidemiologia, epidemia, disso, daquilo, e a saúde, onde é que a gente está discutindo, então, para a gente avançar um pouquinho para discutir a vigilância do desenvolvimento, né, para discutir não só a questão da economia, né, se está, que lucro que é esse, onde é que está ficando o dinheiro, né, discutir a questão democrática, o que é que a gente está decidindo, né, o que é que está melhorando a qualidade de vida, o que é que está fazendo no ambiente, quer dizer, fazer uma discussão do desenvolvimento como um todo, para não ficar taxando aí desenvolvimento sustentável, sustentando quem, né, é um desenvolvimento econômico que está acontecendo, né, algumas anotações aqui, mas, algumas questões mais, que mais impactou, por exemplo, né, porque tem, toda essa discussão que a gente está fazendo é importante, é um dos grandes trabalhos que a gente fez também, e foi no ano 2000, 2001, 2002, há 10 anos atrás, quando nós éramos considerados o campeão nacional de mutilados, mutilados e sequelados no Brasil, era o Mato Grosso, né, devido à indústria da madeira, a indústria da madeira, né, e era uma grande despesa para a MSS, para a discussão toda, e a indústria da madeira querendo pegar o tal ISO, né, para exportar a madeira que entra na questão do trabalhador, né, e aí, e a gente já estava discutindo com os sindicatos, o que os sindicatos estavam fazendo, inclusive, minha discussão de mestrado foi, o que que os sindicatos estavam fazendo em relação à saúde e ambiente lá no Mato Grosso, os sindicatos de trabalhadores, né, foi uma pesquisa qualitativa buscando isso e junto, junto com as funções do internato, a gente falou, tá aqui, ó, já estava começando a entrar os frigoríficos, frigoríficos principalmente de boi, né, e aí, muito problema na década de 90, já agora, que já está entrando de frango, de suína, quer dizer, piorou muito mais, né, e a gente fazendo com os sindicatos e a gente levantou junto com os sindicatos de trabalhadores, né, e o que que eles estavam fazendo, justamente os trabalhadores da produção, levantamos alguns dos bancários também, trabalhadores rurais, frigoríficos, de madeira, e depois a gente, dentro dessa pesquisação junto com o sindicato, que foi minha dissertação do mestrado, a gente fez uma revisão dos acordos coletivos desse sindicato, né, foi muito legal, né, a gente ia lá, dar aquela assessoria, vamos dizer assim, militante para o sindicato, e a gente acabou fazendo uma revisão, né, e aí teve, lógico, toda uma reação patronal, quem que está orientando, quem que está discutindo, quem não, pode botar meu nome, quando perguntar, não era doutor na época, né, o professor Pignati, né, que a gente acaba avançando mais do que os médicos do trabalho que querem fazer, só uma, só uma, só uma, recalchutagem para voltar o trabalhador para trabalhar de novo, né, e aí foi toda uma discussão no sindicato da indústria da madeira, sindicato do, é, construção civil, da alimentação, o banco, né, foi toda uma, uma, uma discussão que partiu dessa, dessa, dissertação do mestrado. E aí, continuou sendo o campeão de, de mutilados e sequelados, aí no final de, de 80, 90, é, preocupado com o tal de uísio, aí foram fazer um, um convênio com o Instituto de Saúde Coletivo, né, para a gente levantar a situação de saúde das indústrias madeireiras, né, que no ano 2000 tinha mil seiscentos, quase mil setecentos, né, tem um trabalho até nosso aí, entrar lá, pautar lá, Pignac, indústria da madeira, madeireira, é um dos trabalhos bastante, é, visitado, porque, é, a gente fez mapa de risco de 999 madeireiras, com quase dois anos com os alunos de medicina, né, com os alunos desses alunos do internato, né, a Federação das Indústrias, né, lógico que entra alguma contradição, diz que de um que levantasse, mas para ficar assim, não, os dados têm que ficar internos para nós, não, vamos deixar os dados internos para você, não vamos discutir, né, mas, aí, a gente fez, né, 1600, a gente visitou 999, não visitamos a 600, porque muitos empresários recusaram, e a gente também estabeleceu até 30 quilômetros da sede, em direção ao mato, que a gente ia levantar as madeireiras, nós trabalhamos ali, dois anos com o aluno, examinamos quase 5 mil trabalhadores que trabalhavam, né, então aquela, 28% eram sequelados, mutilados, assim, mais de 50% hipertenso, por causa do ruído da madeira, deu uma olhada nesse, interessar nesse artigo nosso, né, e a gente acabou, saiu dali várias, depois de setações do mestrado, doutorado, especialização, nesse banco de dados imenso que a gente fez, e aí a gente começou a discutir, nas regionais de saúde, junto com a classe patronal, e junto com o sindicato de trabalhadores, aí era um empate lascado, né, mas aí ajudou, né, eu não tinha, o pessoal achava que eu tinha que ficar neutro, porque eu coordenei a pesquisa, não, coloquei, a gente acabou colocando, e melhorou bastante hoje, né, essa questão das madeireiras, né, mas com um embate muito grande, que a classe patronal, quando você colocava uma coisa nova, já ia lá em cima, ah, quem que orientou, quem que discutiu, doutor Pignat, eu, não ia, qual era o problema, né, aí tinha toda uma reação contra essas coisas, no estado todo, e, e porque, você tem que enfrentar, você tem que tomar partido numa hora, mesmo, né, o pesquisador não pode ficar lá, não, tá aqui o trabalho, e aí, eu ia lá nas reuniões, nas discussões, né, que muitos tinham, e tem até hoje mesmo, eu pegava e ia, lógico que você tem que ter um pouco, porque você também tem que ter uma coisa assim, mais divulgada, em artigo, uma rede, se não, você tem, a gente tem lá, mas, o pessoal acha a gente lá, meio, até despojado dessas questões, é, uma semana, vamos lá, ficar uma semana lá no meio do mato, no meio das madeireiras, a gente vai, não é todo pesquisador que faz isso, ó, você quer fazer na madeireira, você tem que ir lá no meio do mato na madeireira, né, não pode ficar em casa, né, é a mesma coisa que a gente está fazendo agora, com a questão dos agrotóxicos, né, que você quer fazer uma pesquisa de agrotóxicos, quer ficar fazendo aqui, dentro da sala de aula, dentro do laboratório de química, né, você vai ver uma parte da realidade, você tem que ir lá, discutir, é lógico que, uma boa parte não vai deixar vocês entrarem, como não deixavam nas madeireiras, principalmente quando a gente, quis, a gente elaborou a pesquisa junto com a Federação das Indústrias, que finançou, comprou lá duas, caminhonete, o turista, e a gente entrou com os alunos, e eles pagavam alimentação, alojamento, né, na cidade, né, só em, por exemplo, só em Sinop, nós ficamos quase três meses, porque tinha mais de trezentas maduras desse madeireiro, né, e você vê lá, honrou, hoje tem quase setecentas, mas é um honrou, melhorou bastante, né, porque também o sindicato, eu acho que ajudou a alavancar o conhecimento do sindicato sobre as questões de saúde e segurança, né, eu acho que a gente faz esse papel também, né, mas foi uma grande pesquisa que a gente fez, e que teve essa repercussão, né, aí depois a gente, uma outra que, aí a gente começou a discutir a questão da, do impacto da BR-163, foi um grande, um edital que a gente, disputou também a nível nacional, né, o impacto, quem coordenou foi a professora Marta, né, quem coordenou esse projeto de pesquisa, né, porque, e discutiu o impacto da, do término da BR-163, que é a BR-163 para sair lá, Cuiabá-Santarém, inclusive está em obras agora, né, e aí também foi uma outra discussão, junto com as ONG, que a gente passou muitos dados, muita discussão, e aí, ah, não pode passar, não pode passar, nada é público, né, e teve vários embates aí, até, inclusive da, da própria reitora, não, não pode, só depois que, só depois que sair, um artigo científico, publicado, não, não pode passar, não, por quê? Só que, esses dados parciais aqui, que a gente passa, e discutem, por quê? Eles são, não é público? Eu não sou um, não sou um funcionário público, então eu vou passar, vou passar, o que que está acontecendo? Hoje, a BR já está dessa maneira, amanhã, com a abertura de, até Santarém, vai ficar daquela maneira, né, e aí estava na época das, das negociações, negociações do, né, porque era um impacto, inclusive, que serviu para depois, para a questão do meio ambiente, para fazer a avaliação do impacto ambiental, né, para fazer o EIA-RIMA, e tal, muitos dados nossos, serviu para o EIA-RIMA, mas e daí? Ué, não é um assinado, eu, a professora Marta, ou outros, que participaram, que não pode mandar para o EIA-RIMA, é um relatório de pesquisa? Ah, é relatório, é relatório de pesquisa, é um dado de pesquisa, né, ah, porque vai influenciar negativamente o arco negativamente, vocês acham que se você terminar a passar dentro da luzinha, dentro da terra, nas reservas, não vai desmatar? Assim como o próprio desmatamento hoje das estradas do Mato Grosso e na Amazônia, vai e acompanha as BR, quer dizer, o impacto é, se hoje está dessa maneira, o solo contaminado, a água contaminada, aí já tinha, do pessoal da química, já tinha análise de água subterrânea, superficial, que era, trabalhava conosco, e depois foi fazer, hoje eles têm um mestrado de recursos hídricos, trabalha o pessoal lá na química da geografia, do pessoal da agronomia, da biologia, um mestrado bastante interessante, que a gente trabalha junto lá com essa interface da saúde, já tinha o governo lá, vai, o que vai acontecer? Vai acontecer isso tudo no sul da Amazônia, até chegar no Pará, e aí foi usado todos esses, todos não, a parte dos dados nessa questão, e todo o questionamento da própria reitora, do próprio Ministério do Meio Ambiente, e um dado não posso publicar, mas o outro, aí os pesquisadores que trabalharam, não, vou colocar, que não está publicado o artigo, só tem que esperar publicar o artigo, que é outra discussão, até você publicar o artigo, demora dois anos, três anos, e quando ele sabe que tem um interesse, dependendo da revista, você pensa que os revisores de artigos são neutros também, tem alguns artigos nossos que estão enterrados por aí, e vai, não, não pode, por isso, manda para o outro, também não pode, aí você às vezes tem que publicar, internacional, que a gente pensa que tem também, tem menos jogo ali, mas também, quando você pega um assunto, que tem nível de impacto internacional, igual esse nosso de agrotóxicos, igual esse de, e você tem também uma outra reação, porque eles dominam a questão das pesquisas, eles dominam a questão das pesquisas, aí depois desse da BR-163, que a gente entrou, junto com a Fiocruz, nessa discussão do impacto dos agrotóxicos, que é muito, muito, uma questão que a gente entrou, até junto com algumas organizações ligadas à questão ambiental, à questão da agricultura, da questão, porque é um ponto estratégico, que a gente achou, e que a gente está atuando, que foi uma das discussões do meu doutorado, sobre, o doutorado é justamente do agronegócio na saúde e no ambiente, essa questão, que eu peguei lá a questão da água, a questão da madeira, a questão do, dessa, desse manejo, que o Estado faz, quando acontece algum acidente, então a gente trabalhou bastante nisso no doutorado, mas não porque, só por causa do doutorado, porque a gente já vinha, foi um acúmulo, assim, de alguns artigos nossos, do nosso doutorado, de alguns, que a gente já vinha trabalhando nesse sentido, eu acho que, doutorado, a gente também tem que pegar, o que você vem fazendo, aperfeiçoar e avançar nisso, e aí a gente entrou nessa discussão, porque em 2006, houve um acidente lá em Lucas de Rua Verde, eu não digo nem acidente, porque essa coisa do acidente, é uma outra discussão, que a gente teria que fazer na área, na área da saúde do ambiente, que vai desde a questão da legalização da poluição, que através dos, o que é acidente, o que não é, vou ver se à tarde, eu mostro um pouquinho, essa questão da legalização, porque eu trabalhei como, eu gosto de trabalhar muito com a questão da água, porque o nosso corpo, 70% é formado de água, e se a água está poluída, é uma água doente, ela vai adoecer nosso organismo, a água doente, vai dar doença, não tem como, e hoje a grande discussão, não é uma discussão da contaminação bacteriológica, é uma discussão da poluição química, um dos grandes químicos que está poluindo a nossa água, é agrotóxico e fertilizante químico, a gente está patinando um pouco, nós estamos com um trabalho lá na Fiocruz agora, sobre a questão dos fertilizantes químicos, até tem um parecer nosso lá, que sobre essa questão, no dossiê, a gente trabalhou num dossiê na Brasco, chama dossiê 1, sobre agrotóxico e o alimento, é uma rede de pesquisadores do Brasil, a Fiocruz, junto com o pessoal da Federal lá de Pernambuco, aqui o pessoal lá de Pelotas, e vários que trabalharam nessa questão, e a questão dos fertilizantes químicos, a gente está começando com um grande problema, que a gente pode discutir à tarde, que é a legalização dos componentes que entram nos agrotóxicos, não, entram nos fertilizantes químicos, são os metais pesados, tem alguns metais que são benéficos, até o zinco, cobre, até o limite, agora, para retirar esses, eles estão utilizando hoje resíduos industriais, precisando de siderúrgica, para retirar esses microelementos, para usar no fertilizante químico, e aí, fazer o que? Mas junto, vem, junto desse processo químico, para retirar esses microelementos, que eles chamam micronutrientes, que são benéficos, vem os ruins, vem chumbo, vem mercúrio, vem cádio, e aí tem uma, uma resolução do mapa, de ser agricultura, estabelecendo um limite máximo de resíduos, desse um quilo de fertilizante, olha só, está lá um parecer nosso, de 10 páginas, no dossiê 1, sobre isso, e o Ministério Público pediu um parecer, e a gente reuniu lá, nós lá da Brasco, Saúde e Ambiente, e fizemos um parecer, está lá, terrível, e depois a gente pediu autorização, para o Ministério Público, que a gente podia divulgar, esse parecer, no dossiê, e ele autorizou, está lá o parecer, nas últimas páginas, umas 10 páginas, sobre isso, terrível, querendo estabelecer um limite, que você pode ter um quilo, de fertilizante químico, à base de NPK, você vai ter lá, os benéficos, os micro-migrantes, mas você pode ter também, você pode ter mercúrio, você pode ter cádmio, você pode ter algumas, inclusive, furanos, dioxina, olha só, com o limite máximo, de resíduo permitido, isso vai sair aonde? Isso vai sair no nosso alimento, a gente fez um parecer contra, encaminhou, foi aí toda uma, uma briga também, do mapa contra isso, está sendo questionado, inclusive, na justiça, lá via judicial, esse parecer, porque aí você pega, eles pegam, os pesquisadores, de várias universidades, para dar o parecer, é sempre assim, agora a gente está com o embate, de alguns pesquisadores, de outras universidades, que estão questionando, nossos trabalhos, não só nossos, lá do Mato Grosso, lá do Ceará, lá da Raquel Rigoto, da Lia Giraldo, lá de Pernambuco, do pessoal da Fiocruz, Marcelo Firco, da Fiocruz, etc, que eles fazem um questionamento, porque você não pode ser, eles dizem que a gente não pode ser, fazer pesquisação, e aí coloca lá, que uma hora a gente está dentro do laboratório, mas final de semana, à noite, nós estamos municiando, os movimentos sociais, os movimentos políticos, com os nossos estudos, é só o nível, de discussão, que se enxergue, isso tem alguma coisa, já escrita, aqui, nessa última, última revista, galileu, que é da Globo, essa última, que tem 14 páginas, aqui, sobre a questão dos agrotóxicos, tem algumas discussões, nossas aqui, do Mato Grosso, da Raquel Rigoto, da Lia Giraldo, várias nossas aqui, sobre o Luca, sobre esse último acidente, que aconteceu em Rio Verde, em que o avião passou, pulverizando em cima da escola, e foram muitas crianças, para o hospital, e umas discussões, nesse sentido, não tanto aqui, na revista escrita, mas se vocês entrarem, está aqui, envenenado, está aqui, são 14 páginas, se vocês entrarem, na Galileu Eletrônica, que está, está a entrevista completa, porque aqui, na escrita, ela está mais simplificada, mas entrar, no Galileu Eletrônica, tem lá, as entrevistas, inclusive, do Sindac, que é o Sindicato das Indústrias Produtoras de Agrotox, está lá, do Kleber Folgado, que é da, coordenador da campanha nacional, contra os agrotox, está lá, do Luiz Cláudio da Anvisa, que era da Anvisa, esse é um outro caso, de repressão, que a gente pode discutir, aqui, de pesquisa, de levantamento, que denunciou, a falsificação, de seis agrotox, que estão girando por ali, que são cancerígenos e tal, alguém falsificou, com a letra dele, e, na Anvisa, o ano passado, Luiz Cláudio Meiretes, ele é da Fiocruz, e ele denunciou, e aí, ele foi, mandado embora, pelo presidente da Anvisa, e aí, entrou no Ministério Público, e, não, agora nós vamos só suspender, esses seis agrotox, depois que, 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 certificar a perícia federal, se realmente foi falsificado, e está até hoje, esses agrotox girando por aí, que fazem muito mal, para a saúde da população, bom, aí tem a entrevista dele, tem uma parte, uma parte da entrevista minha, não está toda, é uma parte da, da Líria Giraldo, da Raquel, discutindo essas questões, né, e a parte mais completa, e parte deles também, né, você entra na, no site, coisas assim, terríveis, né, e isso que eu falei, você, uma hora, para pesquisar um laboratório, outra hora, não está aqui, mas está na eletrônica, né, e uma outra, que é a questão das pesquisas, as pesquisas da Brasco, da Fiocruz, e do Inca, são pesquisas, muito, corriqueira, que são pesquisas, que eu leio em qualquer jornal, não tem valor, valor científico nenhum, olha só, isso, a Andef, né, o representante do Sindicato de Produtores e Agrotox, né, e corroborado com o pesquisador da Unicamp, que está discutindo aqui, né, que é assessor das indústrias, né, e questiona os nossos, e usa a Unicamp, e usa o nome da Unicamp, porque ele é pesquisador da Unicamp, mas ele é assessor das indústrias químicas, produtoras e agotólogos, né, e aí, ah, a Unicamp, que lá fala, é, e em cima disso, a gente foi feito, inclusive, até um parecer da Abrasco, do Inca, fazendo toda uma discussão sobre essa matéria, né, porque, é, vocês podem até depois pegar essa, eu mandei, é, você mandou, é, tá aqui, ó, uma verdade cientificamente comprovada, dois pontos, agotólogos fazem mal à saúde das pessoas e ao meio ambiente, assinado pela Fiocruz, Inca, e ao Abrasco, né, adaptado agora de, Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2013, agora, um mês atrás, discutindo, esse, essa matéria da Galileu, não só a escrita, como a eletrônica, que tá, tem mais barbaridades lá na eletrônica, inclusive, que eles não colocaram ali, né, e, me cita, até, um dos que eles mais citaram aí, foi o meu nome aqui, né, pesquisador que eles mais criticaram, tá aqui, até o Inca coloca aqui, na, na, nessa nota, cita meu nome aqui, né, Wanderlei Pignatti, o pesquisador, e tal, e, porque, foi o que eles mais, inclusive, criticaram, né, criticaram no sentido, de que tem algumas teses, que a gente desenvolve, né, e que eu acho que, a gente tá muito atrasado, nessa discussão, da questão ambiental, e essa questão, do que eu chamo, do, acidente ou não acidente, né, e eu já tive até, ano passado, num encontro nacional, do Ministério Público, né, que foi lá em, em Recife, foi em Porto de Galá, Minha, teve o Ministério Público Federal, onde a gente levou uma discussão, junto com um promotor, que tem lá em, em Cuiabá, muito, muito legal, que a gente discute, né, hoje ele tá lá em, no município, lá do, né, do Mato Grosso, né, numa tese, que a gente vem desenvolvendo, de que, primeiro, de que não existe o uso seguro, de agrotóxico, né, que é, é, o tema fundamental, do, do, dos produtores de agrotóxico, né, dos produtores de, de soja, do milho, do algodão, que existe o uso seguro, se você, utilizar as boas práticas agrícolas, né, aí se começa, que boas práticas agrícolas é essa, né, começa a funcionar, a, a, a legislação, né, eu pergunto se alguém, tá respeitando, a nível de Brasil, uma, chama, instrução normativa número 2, de 2008, do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária, né, que, sobre a pulverização aérea, estabelece um limite de 500 metros, né, para a pulverização do lado de, de córrego, abastecimento de água potável, criação coletiva de animais, quer dizer, granjas e pastas, e suínos e de aves, né, residência, do lado da residência, 500 metros, estabelece, que é proibido você, se alguém tá, se alguém tá obedecendo isso, a nível de Brasil, pulverização terrestre, né, que, isso ficou a cargo das legislações estaduais, né, e lá do Mato Grosso, né, você tem uma legislação de agrotóxico, você tem a legislação federal de agrotóxico, você tem as estaduais, né, era de 2006, em 2009, ela foi regulamentada, estabelecendo 300 metros, pulverização terrestre, quer dizer, contratou o costal desses mesmos locais, né, água, córrego, criação de animais, residência, 300 metros, né, lógico que não contente com isso, o atual governador, né, em fevereiro desse ano, baixou isso para 90 metros, né, baixou isso para 90 metros, quer dizer, é preocupante, né, porque ele vem pelo ar, pela chuva, pela água, né, e aí, como é que você sabe se vem pelo ar, pela chuva, pela água? É na nossa pesquisa, que a gente vai discutir hoje à tarde, né, que a gente fez pesquisa de, colocando coletores de chuva, né, no pátio de escola, coletor de ar dentro das salas de aula, né, vendo os postos artesianos que a gente fez lá em, em dois municípios, que é a Luca de Oliveira e de Campo Verde, né, pegamos duas escolas urbanas e duas rurais, tanto no município como no outro, né, trabalhando com os alunos, professores de, de biologia, né, muito interessante, e o pessoal, ah, como é que não está aqui, como é que o ar que esses professores alunos estão respirando, está aqui a chuva, a chuva ácida, não, não é chuva ácida, chuva ácida está até regulamentada pelo OMS, quantos, até quantos, micro miligrama de enxofo você pode ter no ar, aí é agrotóxico, agrotóxico, pelo menos até hoje você não tem, até hoje não tem nenhuma reanatação do limite máximo, de agrotóxico num, num litro de chuva, aí no ar, também não, você não tem, ah, um, quanto que um metro curto de ar pode ter disso, mas tem de enxofo, tem de, de, de nitrogênio, tem de um punhado de poluentes, que você pode ter, mas ainda não está regulamentado o de, o de agrotóxico, e vai ter, tem a mesma coisa do leite materno, né, que vai, ah, com o leite materno, está no leite materno, né, você tem estudos e mais estudos, a nível, a nível mundial, né, que está lá, poucas amostras, né, e mais os clorados, isso é o mais antigo, mas a gente fez, pegamos lá, 20% das mulheres lá de Lucas, né, que estavam aumentando na época, eram 300 e poucas, são 62 mulheres, e uma aluna nossa, sobre orientação, a gente fez, os estudos de resíduos agrotóxicos, no leite materno, deu lá, 100% clorado, né, que é um derivado do DDT, que é o DDE, aí o pessoal fala, ah, mas isso já não usa mais, mas o DDT apareceu lá com 13%, mas o DDE, que é um derivado em 100% das amostras, né, e o endosulfão, que foi proibido agora, em julho desse ano, apareceu em 76% das amostras, sendo o endosulfão, foi proibido agora, que é um clorado, sendo que o mundo todo proibiu esse clorado, já tem décadas, né, então você começa a argumentar, que não existe uso seguro, e se para ele, fazer uso seguro, você tem que ter igual, estar igual um astronauta, né, com todo aquele equipamento, um filtro químico, né, um filtro químico, um óculos, um boné, que ele chama um boné árabe, toda a roupa impermeável, luva, bota, né, é para você passar, é esse que é a orientação, a orientação dos fotofabricantes, agora, quantos que usam dessa maneira? Né, quantos que usam? E outra, você tem também, a questão da, da, eficácia desse equipamento, né, você tem moléculas novas, todo dia sendo produzido, né, e aquilo ali pega algumas, né, e o que usa aqui no Brasil, são filtros genéricos, né, você vai lá, em outros países, principalmente da Europa, não, você tem filtro químico lá, para um grupo de agrotóxico, chama piretroide, tem outro para, ah, fosforado e carbamato, tem outro para, entendeu, são específicos, porque você retém melhor, e aqui no Brasil, o que se usa é um filtro químico genérico, né, mas, então, você teria que ter, está igual um astronauta, que teria que ter um, um equipamento, com cilindro de oxigênio, quando você está respirando, então, quando eu digo assim, então, se, se você tiver, igual um astronauta, né, igual um astronauta, existe segurança para o trabalhador, igual um astronauta, mas nunca vai existir para o ambiente, porque você vai estar colocando, os agrotóxicos, pulverizando em cima de um pé de couve, de alface, de tomate, de soja, de milho, e isso vai sair, resíduo nos alimentos, vai no ambiente, porque o próprio trabalho é no ambiente, né, vai evaporar, vai peruar, vai pegar o lençol subterrâneo, então, você não tem, não existe o uso seguro de agrotóxico, né, que a gente tem que avançar nessa discussão, o seguro é esse, tá, o seguro, se as boas práticas agrícolas, tiver o trabalhador igual, quase igual um astronauta, né, eu digo que tem que ter, eles falam quase igual, eles não falam que, eles não usam essa palavra astronauta, mas a gente tem que usar, porque, só se tiver igual um astronauta, para ser seguro para o trabalhador, né, e aí eles fazem alguma crítica, né, se, for passar igual, o doutor, o André de Pignati, orienta, nós vamos ter um grande desemprego, porque nós não vamos ter equipamento de astronauta para todo mundo, não sei o quê, e onde que vai esse desempregado aí, na porta da casa dele, né, eles usam isso lá na, na, inclusive, na, está lá na entrevista deles, lá, o, é, o vice-presidente da, do sindicato deles, que é um sindicato importantíssimo a nível mundial, né, e nacional, e aí algumas críticas nesse sentido da, da, você fornecer dados para, a nível, né, e depois a gente questiona, é, são vários questionamentos, né, que você tem, e, e desse, quando a gente divulgou em 2011, é, essa, essa discussão sobre o leite materno, né, resíduo agotóxico do leite materno, que foi uma das pesquisas que eu orientei, de uma aluna nossa do mestrado, a Daniel, né, saiu muita polêmica em cima disso, porque você, você pega lá na, a nível internacional, tem lá dezenas de, tem muito, algumas dezenas, não chega a ser centenas, né, de trabalho, né, mas nenhum pegou esse, essa, essa amostragem, né, então eles ficam bravos, né, a amostragem é essa que a gente fez, conseguiu fazer junto com a Fiocruz, né, porque lá se fosse depender do Estado, duas vezes já tinham, já tinham, já tinham, não aprovado, liberação, não aprovado o projeto de pesquisa, bom, aí a gente acabou fazendo, né, todo uma, desenvolvemos uma metodologia, porque você tem, só para clorado, a gente desenvolveu para outros, né, porque clorado, fala, ah, clorado, então, para outros tipos de agotóxico, empiletródeo no leite, né, analisamos 10 tipos de agrotóxico no leite, e desenvolvemos, aí eles começam a questionar a metodologia, né, aí a primeira coisa, um embate, manda lá um documento para a universidade, pedindo lá para a reitora, manda via reitor, porque sabe que, a gente já discutiu isso aqui com vocês, a reitoria não é neutra, né, pedindo cópia do trabalho, mas não, vou mandar cópia do trabalho, manda dissertação, começar, mas não tem artigo público, que agora está aqui, uma cópia, aprovado, uma banca, não, a banca da Fiocruz, a banca toda que estabeleceu, está aqui, né, e toda a metodologia, né, aí a primeira coisa, manda atender, e se nós atendemos, manda para lá, aí a segunda, vem, a reitora mandou atender, fala, não é preciso atender, ele entra no banco da CAPES, está lá, está lá na universidade, está lá na biblioteca, não precisa pedir, mas é para provocar, mas depois manda pedir uma segunda, o nome das mulheres, para fazer uma contraprova, olha só, uma contraprova das 62, para ver, vem lá umas conversas, fiado está aqui, tem uma cópia aqui dos ofícios, da reitora, que tem que ser bem avaliado, que deu um impacto muito grande, nacional, internacional, e isso pode estar prejudicando a exportação das commodities dele, aí a reitora manda eu atender, umas coisas assim, absurda, está lá o ofício da reitora mandando atender, ela é pesquisadora também, ela é doutora, eu nem respondi, e aí eles escutem aqui, até lá na entrevista, durante três vezes, já pediu dados para mim, ou não, mas dá o nome das mulheres, isso é direto, façam, está aqui a metodologia, façam outra pesquisa, vai lá em Lucas, façam, talvez eles não queiram fazer, porque eles vão achar, ou talvez pior, porque eu fiz só 10 avatórios, se eu fizesse 20, 40, 50, ia ser pior, ou comparável ao PARA, que é o programa de análise de resíduos agrotóxicos em alimento, que é feito 220, 230 tipos de agrotóxicos, mas não é feito, e é outra discussão que a gente vai fazer, e não é feito o que mais se usa, que é o glifosato, nesses 230, que o Ministério da Saúde faz em todos os estados do Brasil, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, não está incluído o glifosato, e mesmo assim, deu um grande problema de 35% do tomo contaminado, acima do limite máximo permitido, ou agrotóxicos pode ser usados, não pode ser usados nesses alimentos, 35% abaixo do limite permitido, que é esse tal de permitido, que é uma discussão que a gente tem que fazer, e só 30% que não tem nada, mas se fizesse, incluísse o glifosato, ia ter 100%, ia ter 100%. Então é uma coisa de metodologia também, outra, a gente tem quase 500 princípios ativos registrados, que é usado na lavoura, não faz nem metade, e eu fiz 10 lá, quer dizer, é um questionamento, um embate que a gente começa a fazer, e agora por último, eles pediram todos os nossos resultados, cromatograma, as análises, aqui tem, o ofício deles aqui, a editora mandou até ali, então a gente tem que ver, para fazer uma análise, quer dizer, o cromatograma, você tem, vai dar, a gente faz em triplicata, três, para ter uma credibilidade, dez, tipo de agrotóxico diferente, então quer os dados todos, para fazer daqui, documentos acessados ao suporte dos dados, para o trabalho, disponibiliza, todo esse cromatograma, validações da metodologia, pico obtido, estatístico utilizado, e aí vai, pedindo, todos os documentos, e ainda, a reitora manda atender, para o espaço da reitora, ensinado por ela, Maria Lúcia Cavalli, a direção do ISP, porque ela não manda, direto para a minha chefe também, para conhecimento e encaminhamento, junto ao professor Valerdei Pignatti, para atendimento, pleito em pauta, manda eu atender, quer dizer, é umas coisas assim, que a gente tem essas discussões, e aí tem todo um embate, um questionamento, e tem, como a gente está nessa rede, de pesquisadores, você tem todo um suporte, para que realmente você não atenda, não faça isso, não parem de pesquisar, então, toda uma discussão, discussão, e a gente foi além, a gente pôs todas essas pesquisas, na água, no ar, no chuva, no leite, minhoca, sapo, sangue, urina, que eu distribuí um resumozinho para vocês, não sei se circulou para o pessoal, hoje eu passei para você aí, câncer, malformação, no Pantanal, você tem um trabalho sério, que o pessoal lá desse mestrado, de recursos hídricos, lá da química, vem fazendo junto com a Embrapa, está aí, inclusive citado aí, alguns artigos aí, sobre a contaminação do Pantanal, e que eu acho que a gente precisa avançar nessa discussão, não é porque só a relação ao agrotóxico, é esse modelo de, esse modelo agrícola, que a gente chama químico dependente, não só do agrotóxico, como eu disse, do fertilizante químico, que pode piorar, porque quem é que está avaliando a composição, aí eu discuto, discuto o Taico e o Embrapa, quem é que está avaliando a qualidade do nosso fertilizante, para saber o quanto que tem disso, 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 daquilo, vocês pediram permissão para estabelecer um limite máximo de resíduos, e aí, a gente negou, o que estão fazendo? Aqui não tem ninguém avaliando, não tem ninguém avaliando, assim como, quem é que está avaliando como é que está o nosso alimento que a gente pega no supermercado, é o para que faz, aqui, eu sei que vocês não fazem, um que faz é São Paulo, um que faz, de rotina, São Paulo até parou, não está fazendo como rotina, para fazer análise de resíduos de agrotóxicos, fazem sim a questão da, chama-se de bromatologia, mas, os agrotóxicos, e outros, e outros componentes químicos que existem nos nossos alimentos, que hoje é uma loucura, de tanto como, quem é que está fazendo isso no Brasil? realmente, você acredita nos, nos fabricantes, a saúde pública está muito atrasada em relação a isso, em relação a água, a mesma coisa, quem é que está fazendo, acompanhando a portaria de 2014, de 2011, estabelece lá que você tem que fazer coliformes, fecais, todo dia, em todas as estações, se você tiver quatro, cinco estações, você tem que fazer, e fazem isso, agora, e o resto da portaria, que tem que fazer de seis em seis meses, que é, agrotóxicos, tem que ser analisado no mínimo, no mínimo, 27 tipos de agrotóxicos diferentes, que está na portaria, e que você pode ter todos eles na água, e a água é potável, ainda tem um limite máximo de resíduos, você pode ter todos eles, solvente, entre eles, benzeno, chileno, tolueno, você pode ter todos eles, quinze tipos de solvente, se ele tiver até um limite máximo de resíduos, a água é potável, ainda, você pode ter quinze metais, pesados, entre eles, chumbo, mercúrio, inclusive, se tiver até um limite máximo de resíduos, a água é potável, você pode ter sete derivados da desinfecção doméstica, não é o cloro, derivado do cera, que você usa em casa, detergentos, sabão, pó, que muito a gente usa, e ali tem um pinho, sete derivados da desinfecção doméstica, até o limite máximo de resíduos cada um, e a água é potável, olha onde que a gente chegou, mesmo assim, quem é que está fazendo essa análise, e é para ser feito isso de seis em seis meses, um ou outro estado está fazendo, e quando faz, está lá uma loucura, tem agora um boletim epidemiológico, sobre a qualidade da água do Ministério da Saúde, você pode entrar no site, você vai ver o último boletim, mas ainda que são dados de 2010, ainda que discute a portaria 518, que era a anterior, eu sei que eu participei da revisão dessa portaria, mas não como nomeado pelo ministro, um grupo para fazer a revisão da portaria, um grupo assim, bastante, eu não falo nem interogêneo, bastante homogêneo, ligado às companhias produtoras de águas, lógico que teve várias audiências públicas, mas essas audiências públicas, depois quem, quem julga as sugestões da audiência pública, é esse comitê, eu fui, eu fui convidado pelo Ministério da Saúde para fazer uma assessoria nessa questão dos agrotóxicos, e eu fui várias reuniões, aí morrou, morrou, e acabou tendo essa portaria 518, inclusive eu escrevi um artigo, fui discutir isso lá a nível de, a nível de Conselho Nacional de Saúde, o Michamar, e eu fiz um documento sobre essa revisão da portaria, porque primeiro teve toda uma, uma discussão, o congresso, o primeiro congresso, simpósio, né, o congresso simpósio brasileiro de saúde ambiental, que foi em 2011, lá em Belém, né, e onde uma das homenagens que o Ministério deu lá, o ministro, era nessa comissão da revisão da portaria, mas ele não tinha assinado ainda, aí, aí como a gente é crítico, né, aí a gente pegou lá em cima da, numa das plenárias geral, e a gente denunciou, né, eu e a professora Alia Giraldo, lá de, né, qual o processo e por que que ia dar um prêmio para esse pessoal, e aí a gente denunciou o que que estava acontecendo, né, e pediu um tempo, né, que a sociedade, o pessoal estava lá, a Associação Brasileira de Agroecologia, dos consumidores, quer dizer, um monte que não foram consultados como entidade, foi feito umas, e cujo parecer eles não foram acatados, né, e tinha a parecer lá que eles estavam acatando, aí recuou, né, de subir um dos níveis desse, dos, dos agrotóxicos, né, que já é 500 miligramas num litro de água, você pode ter 500 miligramas de glifosato, né, eles queriam subir para 900 por sugestão das indústrias, né, ah, mas você não pode denunciar, não pode denunciar, eu estava lá presente, eu vi a discussão, né, aí nisso eles recuaram e deixaram 500, mas sabe quanto que é na União Europeia? meia. 500 para meia. Não é? Quer dizer, é simplesmente mil vezes mal, né, e outros níveis, né, e aí passou, eram 22 tipos de agrotóxico que você podia ter na água, passou para 27, né, era 13 metal, passou para 15, era 13 solvente, passou para 15, era 4 derivadas de infecção doméstica, passou para 7, né, e a primeira portaria da água, que é da potabilidade da água, que é de 2000, é, de 77 do Brasil, né, foi um dos primeiros estudos que eu fiz lá na Feutura, falou, né, de 77, estava lá, 12 tipos de agrotóxico, zero solvente nenhum, cinco metais, que você podia ter já, cinco metais, e zero de desinfecção doméstica nenhum, aí foi subindo, aí a segunda portaria já subiu, a terceira, é, já foi lá em cima, e a quarta, é a última portaria, 2011, está lá, essa grande quantidade, eu santo que isso, é, é a legalização da poluição industrial, urbana e rural, né, você vai, é, poluindo as nossas águas, né, inclusive a água de beber, aí trata-se mal as águas, para a gente beber, então se legaliza em termos de limite máximo de resíduo permitido, que é essa questão, né, então você faça, pegue essas várias portarias, né, desde 77, depois a outra foi em 98, e depois a outra foi em 2005, né, 2004, que é a 518, que a gente trabalhou para fazer a revisão, e essa última que é em 1914, 2011, quer dizer, você tem uma, uma sequência de, aonde que a gente vai chegar, eu acho que, a população sabe muito pouco sobre isso, né, a defesa do consumidor sabe muito pouco isso, e a gente tem divulgado, tem discutido, a gente levou essa discussão para o Conselho Nacional de Saúde, que eles ficaram, estavam, tinham membros do Conselho Nacional de Saúde lá, nesse congresso lá em Belém, depois me chamam, me convidaram para o Conselho Nacional de Saúde, para mim expor essas discussões, fui lá expor, e discuti, né, lá em Belém, o representante de Ministério Nacional de Saúde falou que ia ouvir as entidades, fazer uma revisão, chamar, o chamou até hoje, o Conselho se reuniu em, em, até a escrita, até a data, não vou falar a data, é rápido, do documento que eu fiz, o Conselho se reuniu, até aqui, né, se reuniu no dia, o Conselho, dia 9 de novembro, né, de 2011, o Conselho Nacional de Saúde reuniu para discutir esse assunto, né, só que aí, dia 12 de dezembro de 2011, até aqui, 12 de dezembro de 2011, o ministro assinou a portaria, sem nenhuma, nem escutar o que o Conselho Nacional de Saúde falou e discutiu, uma série de críticas, acharam, pediram para o Ministério suspender a assinatura, para o Conselho Nacional de Saúde discutir, mesmo assim, ele, dia 12 de dezembro de 2011, né, o mês, nove novembro de 2011, vai lá, tem a, quem quiser, pode pegar a data, a data, do Conselho Nacional de Saúde, está lá, a nossa discussão, quer dizer, assinou essa portaria dessa maneira, né, então, você tem toda uma, uma, uma discussão, que é aonde que vai, né, o interesse dessa legalização da poluição, para atender justamente, você vai usando mais agrotóxicos, vai saindo mais na água, trata mal a água, e tem que legalizar através do limite máximo de resíduos, né, vai usando mais fertilizante químico, né, que tem lá os metais pesados, aí vai, vai na frente, agora vai entrar esses outros que, né, vai usando, muito produto químico de desinfecção doméstica, sai na água, trata mal a água, tem que legalizar, né, quer dizer, nunca é o contrário, e uma proposta que a gente tinha, vão estabelecer, um prazo, para você chegar até, a, 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 até coloquei aqui a resolução da União Europeia, aqui a resolução, não, 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 a resolução, é, 83 do ano de 98 da União Europeia, a resolução de potabilidade da água, né, que é de 98, né, a resolução número 83, em que você estabelece, lá também você pode ter na água, olha só que loucura, lá também você pode ter 5 tipos de agrotóxicos diferentes na água, até o limite máximo do resíduo, só que dessa maneira, o nosso aqui 500 de glifosato lá é meio, meio miligramas, aqui é o nosso 500, né, e outros que você pode ter, você pode ter um máximo de resíduo também, você somando todos os 5, é o máximo, aqui o nosso não tem máximo, você pode ter, está no limite de, por exemplo, o glifosato é 500, você pode ter 490, mas tanto do outro, tanto do outro, tanto do outro, e não tem o máximo de limite, além de, dessa potaria última, permitir o uso em mananciais, a 518, era proibido você usar, a algicida, por exemplo, em manancial e na estação de tratamento, essa última, liberou, você usar algicida, que é um agrotóxico, é um ebicida, né, no manancial, na estação de captação, qual que é de vocês aqui de Porto Alegre? Deve ter várias, o Guaíba, pode usar ali, e na estação de tratamento ainda, né, que vai fazer lise das, das algas que produzem cianotoxina, né, vai lizar, e ainda, além da toxina, você vai ter ainda o, o agrotóxico, liberou isso também, olha, aí o ministro assina isso de maneira tranquila, quer dizer, quer dizer, é uma coisa assim, essa legalização da poluição, é uma das coisas que a gente tem feito, tem denunciado, tem discutido, né, e tem todo esse embate com o Ministério da Saúde e tal, porque a gente é pesquisador para estar discutindo, e levando isso nas instâncias e discutindo esse, aonde que a gente vai chegar com a nossa vida, né, se você pode ter isso tudo, a água que é a essência da vida, 70% do nosso corpo é água, né, e entra em tudo quanto é alimento, a água está doente, o nosso corpo vai ficar doente, e o Ministério ainda legaliza essa, essa poluição até, através do limite máximo de resíduos, não só na atenção da água, se a gente pegar os alimentos, é a mesma coisa, os alimentos é a mesma coisa, que a gente tem denunciado, e está discutindo, né, você pega, quantos miligramas você pode ter de glifosato, eu coloco glifosato, que é o princípio ativo, para não falar os nomes comerciais, que estão vários, né, para a gente não ter outro processo aí, dos nomes comerciais, que pode ser, pode citar 3 aí ou 4, que é o RANDAP, que é o mata-mato, que é o glifosato genérico, né, cada um de uma indústria, né, mas o princípio ativo é o glifosato, num quilo de soja, né, hoje soja tem tudo quanto é alimento, derivado da soja, né, derivado da soja, tudo quanto é alimento tem, né, um quilo de soja, até 2003, você podia ter 0,2 miligramas, num quilo de soja, né, em 2003, a Anvisa mudou, esse limite máximo permitido, para 10, 0,2 foi para 10, quer dizer, 50 vezes mais, o pessoal fala, ah, mas isso é resíduo, né, 10 miligramas, o que é 10 miligramas? O que é 10 miligramas? E por que que mudou? aí que entra uma discussão, uma discussão técnica e política, né, que é, o que que aconteceu em 2002 para 2003, 2004, no Brasil, né, o que que aconteceu dentro da agricultura? Por isso que a gente tem que, a gente trabalha junto com o pessoal da agricultura, né, tem, tem componentes na nossa equipe lá, agrônomo, tal de trabalho, que aconteceu no Brasil, né, você tem um grande boom da soja transgênica, da soja transgênica, aí a soja transgênica vai usar, 4, 5, 6 vezes mais glifosato, então se você deixasse aquele limite de 0,2, ia passar, ia, a soja, né, o farelo de soja, ia ser, inclusive, ilegal para a gente consumir aqui dentro, legal para a gente consumir aqui dentro, né, então você passou de 0,2 para 10, né, mas quanto que é na Argentina? Na Argentina é 5, metade do menor, quanto que é nos Estados Unidos? É menor que o menos, toda a soja, toda a soja, quanto que é nos Estados Unidos? É 5, quanto que é na União Europeia? Continua 0,2, continua 0,2, é um dos motivos que a gente não exporta, exporta soja transgênica, não para alimentação natural, para a criação de animais, né, por isso que eles preferem, inclusive, a soja tradicional, porque você tem menos uso de glifosato, glifosato, e para dessecar ela lá no final, você, porque o ciclo é 3 meses, 4, 100, 110 dias, né, da soja, tira a soja e planta o milho, né, e planta rapidamente, porque, tanto para usar a chuva, que depois ela continua, como a rapidez é um dos mecanismos do, do, do dinheiro, né, quanto mais rápido você ganha mais, né, na soja tradicional, você usava o glifosato antes dela nascer, depois que ela nascia, você não podia usar o glifosato, porque senão ela mata o mato, mas mata a soja, né, e você usava ela depois para dessecar ela, porque seca, numa semana madura, cai as folhas para a máquina, numa semana, né, você usava o glifosato, agora na soja transgênica, você usa antes, durante, né, 15 dias a soja está no mato, você usa, com um mês você usa, você aumentou 5, 6 vezes, agora, e lá para você dessecar ela, você desseca ela com o quê? Aí que entra um dos grandes malefícios da, o segundo malefício da soja transgênica, o primeiro malefício é aumentar, o nível de glifosato, aumentou muito, e o segundo, você vai dessecar ela com o quê? Ou com o paraquate, ou com o diquate, que é agrotóxico, extremamente tóxico, tanto para o homem, como para o meio ambiente, porque não adianta, você não vai dessecar ela com o glifosato, porque não faz nada, aí você vai dessecar essa soja transgênica, com o paraquate, e o diquate são os mais usados, né, que é extremamente tóxico, né, para a saúde, para o ambiente, e que é proibido na maior notéria, e ela vai ficar resíduo, todo produto químico que você usa na plantação, ele fica resíduo, lógico que esse termo, parece até meio pejorativo, mas o termo técnico, químico é resíduo, porque é em micrograma, miligrama, ou às vezes até parte por milhão, parte por bilhão, picograma, nanograma, você fala resíduo, como se fosse uma coisa, lógico que ele não vai causar o mal, uma intoxicação aguda, mas ele vai causar uma intoxicação crônica, acumulativa, não só no ambiente, como nos animais, como nós que somos animais, aí vai sair do leite materno, vai sair do sangue, na urina, quer dizer, é uma intoxicação crônica desses resíduos, que são micrograma, miligrama, nanograma, né, que a gente consegue medir, né, então é essa discussão toda, que a gente tem esses embates, e você tem toda uma, 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 uma reação patronal, uma reação internacional, uma reação do governo em relação a isso, e é onde que o governo está ajudando a quem, né, são isso, essa discussão hoje de manhã. Então, a gente tem, nós passamos cinco minutos, mas se tem alguém que tem, que está se mordendo para fazer alguma pergunta, algum comentário, acho que a gente pode estender mais dez minutos, ainda dá tempo da gente almoçar e voltar. Então, não, e a gente completa tarde também. Isso, né, também a pergunta pode jogar para tarde, mas eu acho que, o Vinhatti fez, propiciou uma série de importantes informações, eu acho que é legal se vocês quiserem, para você. Uma coisa, eu li agora, recentemente, uma entrevista do Brasil de fato, que a água de Porto Alegre está entre as quatro capitais mais poluídas, e foi bastante importante para ver com os dados que trouxeste, mas o que eu queria perguntar, eu não sei se vai trabalhar um pouco de tarde, é, tu está falando um pouco da dificuldade com o estado, que a prefeitura tem esse embate, e até dentro da universidade. os documentos que vocês vão, a pesquisa toda vai sendo feita, tem alguma parceria com os movimentos sociais, como é que isso está se repetindo lá, ou até mesmo como é que se faz, qual é o movimento que está sendo feito para não ficar esbarrando só nessa questão, digamos, burocrática, assim, do estado, para criar realmente um, uma discussão que possa gerar alguma mudança, dentro da, de modo grosso, principalmente ali, né. Vamos fazer mais, porque aí a gente faz um pacotinho. Sim. Te apresenta, que tu não estava aí. Desculpa, eu vou atrás, porque eu sou o Fernando, sou aluno de graduação aqui da administração, estava em prova, terminei correndo para falar. Então, tu, expôs bastante, assim, até onde eu peguei, a questão do uso deliberado de agrotóxicos, e isso é, de fato, hoje em dia, legalizado. Em contrapartido, tu tem também toda uma corrida genética buscando sementes que resistam mais a esses agrotóxicos. Como tu falaste, os agrotóxicos têm uma penetração no ambiente, no solo, na água, que me faz questionar se a agricultura industrial, de certa maneira, não está se focando a agricultura tradicional, porque se tu tem uma penetração de agrotóxicos tão grande, fica quase impossível de tu ter uma plantação orgânica no teu quintal que não seja afetada por isso. Eu tenho uma curiosidade para saber se tu já sofreu uma ameaça de morte, ou não. É bom, é legítimo. Eu trabalho com o movimento social já há um bom tempo, dentro da nossa área de atuação, e a gente, em questões menores, pesquisas menores, que é isso, já presenciamos coisas bem complexas nessa questão. é isso, Patrícia? É isso, é isso, pessoal? Então, vamos nessa. Sete minutos. A gente sabe, se você não quiser comer... Eu, às vezes, não como mesmo. Não, vamos em frente, algumas coisas não como, essa gente. bora, essa questão. Lógico, as coisas são... Você tem... Hoje a gente tem uma rede de pesquisadores nacional e até internacional. Por exemplo, nós vamos estar reunidos daqui a um mês, discutindo um dossiê latino-americano sobre a questão dos agrotóxicos. A gente já fez o dossiê 1, que foi agrotóxico e os alimentos. A gente apresentou no Congresso Mundial de Nutrição, que foi o ano passado. Depois a gente fez um outro dossiê, que é agrotóxico e o ambiente, toda essa questão da poluição da chuva, do ar, do Pantanal, lá do Vale do São Francisco, da poluição aqui, das plantações de arroz aqui no Rio Grande do Sul. dos pântanos que estão poluídos por agrotóxicos aqui também. Está tudo nesse dossiê. E que a gente... Estivemos três mesas na Rio Mais 20, lá junto com a Brasco. E depois a gente apresentou um terceiro dossiê, que é as alternativas a isso, que a gente apresentou, inclusive, aqui no Converso da Saúde Coletiva, que foi aqui em Porto Alegre no ano passado, que é o dossiê 3, discutindo isso. e com isso a gente estabeleceu todo mundo. É uma rede de pesquisadores a nível nacional. Esse dossiê foi muito legal da elaboração dele e que junto a gente tentou fazer com os movimentos. principalmente o 3, qual que é a alternativa para isso? Então, o pessoal mandou carta, a gente fez um sistema de carta dos assentados, do MST, sem ser do MST, aqui que está tentando produzir, fazer produção agroecológica, orgânica, quais as dificuldades. Tem uma série de cartas, uma série de discussões que foram muito interessantes e que ajudou a fazer uma rede e é o que vocês estão, que ele pergunta ali, o que a gente vai fazer em alternativas? Tem, hoje você tem um movimento agroecológico a nível mundial em que um dos itens é o uso orgânico, que faz parte. A agroecologia não quer dizer só orgânico, é muito mais amplo, é manejo sustentável, tem um monte de outras técnicas. E o orgânico, lógico que você tem a indústria também se apropriando dos orgânicos. Hoje você tem uma grande indústria. Eu tive, então você fala assim, o orgânico dá para você produzir desde o pequeno, o médio e o grande, e o grandíssimo. Hoje nós somos campeões de produção de açúcar orgânico, café orgânico, uma série de coisas. Eu fui visitar uma, em 2011, teve um congresso lá em Piracicaba de Saúde do Trabalhador na Cana, e depois a gente foi visitar Sertãozinho, no interior de São Paulo, que é um maior produtor de açúcar e água orgânica, 14 mil hectares. Dessa empresa, não vou falar o nome aqui, o nome da empresa, 14 mil é um dos que mais produz orgânico no Brasil, que você tem chocolate, açúcar, tem um monte de coisa ali. 14 mil hectares de cana. Não usa, tem 20 anos, quem não usa é uma gota de agrotóxico, nem fertilizante, nem queima tanto, mas o que ele fez? Ele teve que fazer um laboratório próprio. Contratou, gastou, laboratório, pesquisa, começa na semente, lógico, cana não tem semente, mas tem as mudas, foi selecionando, e hoje, ele faz controle biológico. Quando você tem lá, a broca da cana, faz controle biológico. E é o maior produtor de açúcar e álcool orgânico do mundo. Lógico que o álcool vai para produzir medicamento, aqui, e é exportado, e o açúcar vai exportar também. E o pior fica aqui conosco. Mas aí você entra nessa discussão, é possível, é possível. Agora, aí o pessoal entra na discussão que, ah, mas o orgânico é mais caro. É uma discussão que a gente também tem que desmistificar. Mais caro é mais barato. quem que é mais barato é o outro? Ou é muito mais caro? Então, a gente coloca assim que o outro que usa muito agrotóxico e fertilizante, ele é o mais, ele é mais barato para vender. O custo. Mas ele é o mais poluído que tem, o mais contaminado que tem com agrotóxico e fertilizante. Né? E ficando igual. Se pegar em termos de carne, você pega o frango, é igual o suíno, é igual o boi criado em confinamento, é soja, milho e vitaminas químicas, etc. Acaba ficando, entendeu? Agora, por quê? Porque tem subsídio. Você tem no Brasil uma legislação que você não paga imposto, não paga em CMS dos agrotóxicos, dos fertilizantes químicos. Você tem abatimento do IPI dos equipamentos agrícolas, até as caminhonetes luxuosas, se você comprar, se não paga ICMS, quer dizer, uma série de benesses, né? De vez em quando você tem toda uma questão de os financiamentos, as dívidas que estão lá, a amnistia das dívidas, né? Você tem um volume imenso de financiamento, né? E você pega os agroecológicos, você tem pouco, pouca assessoria. Não é política dos governos municipais para fazer produção de orgânico, aí você não tem uma rede de distribuição. Quando muito briga, o pessoal acha uma gôndola, acha uma feira de orgânico fazendo isso de maneira, assim, com próprios recursos, né? Enquanto que para você fazer explotação, feira, você tem tudo isso, né? Você tem a lei Candir, que é uma discussão que eu faço há muito tempo, né? Mato Grosso, um dos maiores produtor de soja, de milho, de boi, boi é o maior produtor, 65% do algodão do Brasil é produzido no Mato Grosso, 70% do girassol é produzido no Mato Grosso, imagina, né? E aí não fica nada, e é um estado pobre, falou, é um dos estados mais pobres, eu conheço o Brasil todo, é um dos mais pobres que tem, né? Se não tiver dinheiro do Ministério da Saúde para a Saúde, se tiver dinheiro do MEC lá para o fundo da educação, quer dizer, eu não vivo é o que? É o tal de lei candida, né? Que você exonera para a exportação, não tem ICMS, aí exonera para a exportação, os produtos primários da exportação não pagam imposto nenhum, né? E mesmo quando não vai exportar, a gente sabe disso, né? Tem denúncia direta lá no Mato Grosso, o cara sai lá com uma carreta de óleo de soja, né? que vem lá uns 40 mil, 50 mil, fala que vai exportar e não vai exportar coisa nenhuma, ele vai trazer aqui para o Sul, para São Paulo para enlatar, mas saiu lá como se fosse exportar, né? E os outros, e as outras coisas também, né? Então acaba não ficando, gerando imposto nenhum, né? Tem toda essa discussão aí de que a gente, agora o estrangênio que é uma outra discussão que a gente tinha que fazer, né? é o que tem por trás dos estrangênicos, né? Não é só questão do rótulo, né? Não é só questão porque a soja estrangênica, a gente tinha que discutir melhor ela no Brasil, porque eu falo assim que 100% dos produtos industrializados, dos alimentos, tem um componente de soja. Se a gente tiver a farada de soja, tem uma determinada proteína que veio da soja, tem um óleo de soja, tem, entendeu? Então quase que 100% tem um derivado da soja. E a gente discute que soja é essa transgênica e anormal. Eu já discuti hoje essa questão do grande problema para nós da saúde são os resíduos que ficam na soja transgênica e na outra soja. Então você tem três tipos de soja, a orgânica, a tradicional e a transgênica. E a pior delas é a transgênica. E não fazer uma uma discussão igual muitos fazem. Ah, isso é coisa dos verdinhos porque a soja transgênica tem um gene. Ela é transgênica porque ela tem um gene de uma bactéria. Dentro do gene da soja incorporou o gene de uma bactéria. Então todas as células de um grão de soja que tem lá um milhão, dois milhões de células, você tem um pedacinho de um gene de uma bactéria dentro do DNA da soja. Isso é um complicador. Você tem estudos hoje americanos dizendo quem tem alguma alergia a algum tipo de bactéria, você tem a criança alimentada só com alimentos transgênicos, sem ser transgênico, você tem mais alergia. E alergia em vários tipos que a gente quase que a medicina não discute muito. Cada um tem um órgão de choque, um tem cefaleia, alergia, outro tem irritação na pele, outro tem diarreia, outro tem vômito, outro tem tachicardia, outro tem asma, quer dizer, cada um. E isso fica muito difícil essa correlação. Agora, o grande problema são os resíduos agrotóxicos que eu disse que é muito mais elevado. Eu citei um exemplo do linfosato, eu citei outro exemplo do paraquate, de quate que fica resíduo. Mas você pega, eu falei da soja, hoje estão querendo liberar o milho. O milho e a soja, e a soja é resistente a 2,4-D, que é aquele, é um ebicida muito prejudicial à saúde. E quem que está rotulando isso, acompanhando, discutindo, quer dizer, a gente acompanha muito pouco. Não é só colocar o T lá no produto que é transgênico, tem todo um movimento que a gente discute muito pouco na sociedade e o que que tem por trás disso. Porque se colocou também que é a briga dos verdinhos, a briga nacional, do Greenpeace, quer dizer, deturpou toda a questão da informação. Igual estão deturpando agora aí dessas manifestações de ruas que são coisas, eu acho que foi coisa, inclusive, introduzida ali pela direita, por esse governo que eu classifico como corporativo, para que realmente não se denuncie não só as corrupções, essa coisa vergonhosa que é essa política do Brasil. E aí, hoje, caiu em descrença esse movimento por causa desses, que a gente chama os bandoleiros, uma parte fabricada, outras partes que agem de maneira não medindo algumas consequências, mas uma parte eu acho que foi induzida ou financiada pelo próprio governo para detrupar esse movimento. Então, eu acho que o risco de vida é... E eu não recebi diretamente, assim, mas nesses embates a gente, às vezes, fica com medo. Uma pesquisadora nossa, a Daniela, por exemplo, que fez o da do leite materno, a nossa reunião, tá só. Eu queria perguntar sobre essa menina, o que que tá acontecendo? Ela tá bastante escondida, chateada, porque disseram que se... Saiu na imprensa, inclusive lá de Lucas, né, e a gente entrou, inclusive lá no Ministério Público, dizendo que se ela aparecesse lá, ela ia levar uma coça de... um pé de soja seco, pra ela saber o que que é... o que que é resíduo de agrotóxico, os alimentos, a soja, a água, né, então ela... por isso que ela nem... quando tem essas discussões, a gente chama ela, não vai de jeito nenhum, né, porque... ela tá trabalhando aí numa universidade, né, mas... e tem outras discussões sobre... e, lógico, a gente sempre tem uma discussão, outra aqui, numa revista, uma outra, a gente tem que... e tem, pro outro lado, os outros pesquisadores que sempre estão querendo deturbar as pesquisas e isso se entrar a nível de pesquisa, a nível de metodologia, né, a metodologia química, é muito complicado isso, você fala, ah, porque você não usou tal solvente, porque você não usou aquele, né, ah, então faça a metodologia, basta o pesquisador que tá testando a sua metodologia usar um solvente diferente, não vai dar, porque quem sabe se você tiver botado um chileno lá, você põe um solvente, você põe um tolueno, vai dar, tudo igual mesmo, entendeu? Então, é uma discussão que tem que ser um embate, assim, sabe, pra gente acreditar, tem um monte de pesquisa, um monte de coisa por trás dessa ciência de pesquisa e o que a gente tá fazendo, como é que o governo tá regulando registrando medicamento agrotóxico, fertilizante químico que eu já falei, quem é que tá avaliando, como é que a gente tá avaliando e revalidando os agrotóxicos? Nós não temos um laboratório pra fazer isso, você faz uma análise documental, quem registra? O Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura, aí o agrotóxico novo, ele tem que fazer protocolos internacionais, tem que fazer teste pra ver se ele é cancerígeno, se ele é teratogênico, que causa malformação, se ele é neurotóxico, se ele é irritante dérmico, ocular, tem lá uma série pra saúde. Pro meio ambiente, aí vem a mesma coisa, os testes pra quê? Pra abelha, pra pássaros, pra alguns micro-organismos do solo, minhoca, bactérias, aí fazem, aí você registra, discute, leva o resultado. E aí? O que a Anvisa faz? Tem 23, essa semana eu tive junto com um dos representantes da Anvisa, um técnico da Anvisa, tem 23 funcionários do Brasil inteiro pra fazer essa discussão, não dá tempo nem de fazer muitas vezes a análise documental, que é um dos motivos que o pessoal falsificou lá, na assinatura lá, porque ela tá demorando muito aí, você pega alguém lá dentro, dá uma grana, o cara vai lá, pega o processo e falsifica, e aí o cara que denunciou é um andar de bora, quer dizer, aí querem agilizar todo o processo, né, de registro, você pega nos Estados Unidos tem mais de mil funcionários só pra discutir a agência, a EPA lá, dentro da EPA que trabalha com a Grotox, mais de mil funcionários, na Alemanha tem 2.300 funcionários, o pessoal da Anvisa falou, pra discutir a questão da regulação de agrotóxicos, só na área de saúde, em dezenas de laboratórios, quantos laboratórios a gente tem? Nenhum, quando tem, é, são pesquisas isoladas, que nós fizemos lá, nós fizemos na Águia, no Águia, na Minhoca, tem um punhado que tá aí, mas são pesquisas, que tinham que fazer isso de rotina, chegou o agrotóxico, vão montar aqui, ver se era teratogênico, tá aqui, vão fazer isso aqui, vão seguir protocolos internacionais pra câncer, né, vão pegar rato, vão pegar camundon, que são espécies diferentes, vão pegar coelho, tá aqui, vão fazer o teste, faz, não fazemos, só faz análise, documento, medicamento é a mesma coisa, tá lá, os protocolos pra esse medicamento, qual que é o problema, pra tratar, tratamento renal, mas ele pode ser patotóxico, vão fazer o teste, não fazemos, não fazemos, lógico que você pega as pesquisas, um bom analista, ou da Unvisa, ou de qualquer ministério, ele vai, se ele gosta da saúde, ele vai pegar, os, os artigos que falam, que aquele agrotóxico é cancerígeno, mas se ele tá lá, pro outro lado, ele vai pegar, os que falam, que ele não é cancerígeno, então nessa revisão, revisão bibliográfica, que chama, revisão hard, como ele chama, uma revisão, revisão bibliográfica, você também pode fazer de um lado e fazer do outro, é o que as indústrias fazem, isso a gente já tem em vários embates, vários pareceres que a gente participou, né, a gente vai falar, os que fazem mal, aí eles vêm com um caminhão que fala que não faz, mas como é que eles conseguiram dinheiro pra fazer tanta pesquisa que aquele agrotóxico não faz nada? São pesquisadores de universidades que acabam sendo neutro, hoje, grande parte das nossas pesquisas na agronomia, na medicina, nossa, são financiados pelas, pelas empresas, pelas empresas, você pega na medicina um horror, né, fazer testes, clínicos, inclusive de medicamento, né, você vai lá na agronomia, a maior parte dos testes do que? Deficiência, eficácia de agrotóxico, financiado pelas indústrias de agrotóxico, quer dizer, é um horror, e eu coloco assim, mais ou menos, no mesmo nível, hoje, as nossas escolas, a médica, a escola de agronomia, a escola de veterinária, estão funcionando no mesmo sentido, financiado pelas indústrias, o governo, inclusive, recuou, nesses últimos 10 anos, financiamento com a pesquisa, e jogando para as indústrias, fazer como se fosse um desenvolvimento de tecnologia para maquinário, mas você está mexendo com vida, teria que ser uma outra, uma outra dimensão de financiamento, mas não, é como se fosse a discussão de patente, de maquinário, vai pegar as indústrias, mas e aí? e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau.